MOLOBINET! 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 Pode não, mas não é o dela amarra da fita mala Eu tenho que ir aqui Jogo de avançada, hoje o leão da branca mua Se o bimbe quiser, eu enta mula, ai camai Derraba, e na nação da sua reventa No treino da vida, você tem que ir lá Tentenda a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e Aina kensäkunnas�ille 60kg Porfa é um ponto, isombi luonno ospiste GÄ! GÄ! S mun kisulla on pietet vannat vile GÄ! 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 Lâmpitella, jolla hän yli, kamelella, kuditella seikahö. Olhe sulle, olhe! Minha parihella novi, neki yupe kampari. Samaistu Simau, päässä soi klamydia, mä lähden himaan. Merhosia vattassa, amparifesä, plus 15, joo, Suomen kesä. Mutta mielessä nyt aurinko paistaa, melkisaina kaljankin on jo melkein maistaa. Korkifunsa ei vastaa, kun on tunari kumalla sairastaa. Tonson ai jäk, kokis eri kassa. Pääriä hiina! Pääriä hiina! Pääriä hiina! Pääriä hiina! Pääriä hiina! Pääriä hiina! Olen ja päädiin sama naamat, raku rukusta ala saada kaada. Mutta vaikka kuka tippu se matka, sottele heidin kouhe matka! Tooleen ja päädiin sama naamat, raku rukusta ala saada kaada. Pääriä hiina! Pääriä hiina! Pääriä hiina! Pääriä! Hei, hei, hei! E aí o planeta o que está o que está o que você está o dia amanhã e o dia o dia o dia não vai o dia açude para que eu o tempo se caro o Guilherme, auri, bol! Almiina, Atlanta! Porra no ser jantos! Tuo mulha Blackburn! Não sei lá, vota-ia! Esa a chica é a votação! Oito, vou amanhã, anam! Vizinho, se não se veja! Vizinho, vai, ei! Esa a chica é a votação! Té, por um, não, não, não. Me lua, senha, vai, se coitá-ia! Daniel, o que é pra dizer The越icador? É o fundo, vai, sea forma de esmercado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL